Se você acha que um único fator para você escolher o seu adesivo para fazer as suas facetas em resina é pegando ele na gaveta para você aplicar para realizar ela, você está meramente enganado. Hoje eu vou te falar três adesivos que vão te ajudar a prevenir problemas com suas facetas em resina. E aí existe uma série de fatores que ajudam a você escolher esses adesivos e como aplicar eles. Hoje eu vou te explicar esse passo a passo de escolha que eu utilizo e eu não tenho problemas com adesão há muito tempo por causa dessas escolhas. Ah doutor, mas é só um adesivo que vai me resolver todos os problemas? Não, existem alguns segredos que vão te ajudar a facilitar o seu tempo de trabalho, os seus caminhos e a sua utilização do adesivo correto na realização das suas facetas em resina. Lembrando que as suas facetas em resina são um dente todo que você aplica resina. Não é uma cavidade simples, é uma cavidade complexa você reconstruir um dente com resina. E hoje você vai saber o protocolo definitivo de adesão e escolha de adesivos para realizar as suas facetas em resina. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí e compartilha para quem está começando a fazer facetas em resina. Se você está estudando, se você está já realizando facetas há um bom tempo, você vai ajustar o seu protocolo de adesão para realizar as suas facetas em resina. Então, vamos lá. Quando eu lati, podemos começar o vídeo, né? Quais adesivos eu utilizo no meu dia a dia e por que? Eu vou te dar três adesivos que eu utilizo nas minhas facetas em resina. Então, vamos lá. A maioria das pessoas não está utilizando o adesivo universal porque existe uma grande campanha da 3M na utilização dele, né? Mas existem adesivos melhores que vão prevenir falhas. Falhas dessas adesivas. Já teve profissionais que me perguntaram lá no Instagram, Doutor, eu estou tendo lascamento, está assaltando as minhas facetas. Provavelmente as resinas que eu estou utilizando não são boas. O que está tendo de errado? E eu sempre pergunto, qual é o adesivo que você está utilizando? E uma das falhas que a gente vê é na adesão. Se você não acreditar que está errando nesse passo, não adianta você pensar, botar a culpa na resina, tá? Não bote a culpa na resina. Provavelmente você está tendo falha de adesão. E o primeiro adesivo que eu utilizo seria o Optibond FL da Care. Por que eu escolho esse adesivo? Ele é um adesivo padrão ouro para esmalte. Então o que seria o padrão ouro? Ele é o melhor adesivo se você quer ter uma boa adesão em esmalte. E ele é uma referência para outros adesivos que são lançados, para serem testados. E aí ele é uma referência, tá? Como que ele é utilizado? Ele é um adesivo de três passos. Você vai condicionar o esmalte e condicionar a dentina. E aí você vai aplicar o primer e o bonde, tá? Qual que é a principal qualidade desse adesivo? Você está utilizando em facetas onde você tem que fazer um aumento incisal muito grande. Você vai ter que fazer uma classe 4 muito extensa. Você tem um paciente com um bruxismo, você tem paciente com desgaste, com sobrecarga de tensão bucal. Esse adesivo ele vai colocar a mão para você e vai segurar a sua faceta em resina naquele lugar. Se você colocar, utilizar ele adequadamente. Qual que é o único grande defeito desse adesivo? Quando você está realizando facetas em resina em pacientes onde não possui espaço algum. Então, antes de eu realizar as minhas facetas em resina, um dos grandes segredos da adesão é você limpar muito bem o dente. Você asperizar ele, limpar a cavidade, limpar todo o dente. Esse é um dos grandes segredos da adesão que você pode estar tendo falha ou sensibilidade pós-operatória em restaurações. Você não ter limpado adequadamente a sua cavidade. E aí, o problema é em dentes que são muito juntos. Você vai estar passando uma lixinha de aço para limpar entre os dentes, para ver os contatos e ele é extremamente justo. Já no início, você vê que você não consegue passar uma tirinha, nenhuma tira. O fio passa muito apertado. Você vai ter dor de cabeça para utilizar esse adesivo. Por quê? Porque ele é muito espesso. Ele parece uma resina fluida. Então, se ele parar no meio das ameias, você vai ter um grande trabalho na hora da confecção das suas facetas em resina e na hora do acabamento. Na hora do acabamento, você tem que ficar procurando muito bem na cervical, por palatina, nas ameias e na área cervical, na palatina principalmente, que ele forma como se fosse um resíduo que parece que você aplicou resina naquela área. Então, não é um adesivo perfeito para todas as situações. Ah, mas ele é um padrão ouro para esmalte. Se você tem essas características que eu te falei de restaurações classificadas, de aumento de sisal, de tensão muito grande, utilize ele. Mas, se os dentes forem muito justos, o que eu faço, doutor, então? Eu não vou utilizar ele? Eu prefiro não utilizar ele. Se eu tenho uma cavidade, se eu tenho umas facetas em resina, onde eu vou utilizar um adesivo que eu precise somente em esmalte, preste bem atenção, somente em esmalte, eu gosto de utilizar a segunda opção, que seria um adesivo que é padrão ouro também para o esmalte, que seria o Scott Bond da 3M. Ele é utilizado em três etapas também, onde vai utilizar o ácido, o primer e o bonde. Mas, se você está utilizando só em esmalte, você não é necessário, você vai utilizar o primer, você pode utilizar somente o bonde. E a fluidez dele, do bonde, do Scott Bond da 3M, é bem melhor do que o da Kerr, o bonde do OptiBond da Kerr. Ok? O OptiBond da Kerr, ele parece uma resina fluida, ele chega a ser pegajoso. Já a fluidez e a transparência do da 3M é melhor. Então, você vai ter mais facilidade em fazer ameias, em fazer o acabamento e em facetas onde você possui somente esmalte. E aí, por quê? Porque ele vai fazer uma fina película de adesão para esse tipo de cavidade. Consequentemente, facilitando muito o seu trabalho no acabamento. Eu vejo que, em casos que eu utilizo o OptiBond, às vezes, na segunda sessão de repolimento, eu vou ter que estar procurando em ameias ainda um pouquinho de resíduo de adesivo. Eu uso muito lixas nas ameias e o bisturi de lâmina 12 para ficar procurando essas áreas, aonde que ele ficou parado, aquele adesivo lá, que eu não preciso. Já o Scott Bond, não. Ele tem uma fluidez maior. Mas, se eu tiver dentina e se eu tiver muitas restaurações, ok, eu tenho uma faceta aonde o paciente tem desgaste na cervical. Eu removi restaurações classe 4, classe 5, para mim fazer as minhas facetas. E esse paciente, ele possui muitas restaurações. E algumas restaurações, previamente, eu tinha refeito, porque eu tinha reconstruído. Ou o paciente tinha uma emergência, fraturou um dente anterior. E, na hora da faceta, eu não quero removê-las, porque eu já refiz elas. Eu sei a procedência das minhas resinas embaixo das minhas facetas. Isso é muito importante, esse fator, tá? Já ocorreu de eu ter falha em faceta, porque eu confiei numa restauração que tinha sido realizada por outro profissional há muito tempo e teve falha adesiva e deu falha na minha faceta residual, consequente da restauração que tinha ali. Então, na dúvida, na maioria das situações, eu recomendo para você remova todas as resinas que tem na cavidade, na base, para você realizar as suas facetas. Mas, como eu falei, em muitas situações, às vezes o paciente fez um fio, um pino, ou fez uma fibra de bonde, ou ele tinha uma restauração classe 4, que houve uma fratura, que eu fiz, ocorre muito isso, tá? Aí, qual adesivo eu vou utilizar nessa situação? Eu tenho dentina exposta, eu tenho resina que eu não quero remover. Existe um adesivo que vai me ajudar nisso? Existe um adesivo super legal, que seria o Beautiful Extreme da Shofu. Ele é um adesivo super novo, ele tem como característica tecilando na composição, então ele vai melhorar a adesão em resinas, e esse é um ótimo adesivo para você fazer pequenos reparos em resinas. Às vezes você fez a faceta e quer corrigir uma área. Eu acho que ele é o melhor adesivo atualmente para você fazer esse tipo de reparo, nesse tipo de situação, e aí você tem um adesivo autocondicionante. O que é isso, doutor? Ele é um adesivo que você não precisa aplicar ácido fosfórico e dentina, você só vai aplicar esmalte. Mas, lembrando, lá no começo do vídeo, como eu falei, você tem que ter uma ótima limpeza da cavidade para você poder aplicar ele sem condicionar aquela dentina. Limpou bem a cavidade? Ótima adesão, zero sensibilidade. E aí eu posso utilizar esse adesivo em resina, pois ele tem silano na composição. E eu acho que o mais legal desse adesivo, que ele é um adesivo que forma uma fina camada, uma fina película de adesão. Os outros adesivos que você vai utilizar, você vai fazer isso da mesma forma, você vai dissolver muito bem o adesivo com o ar, antes da polimerização. Isso é muito importante para você ter também uma boa adesão, uma facilidade para não ter excessos de adesivo na hora da aplicação da sua faceta em resina, e não ter grumos de adesivo, onde você vai ter degrais na sua faceta. Mas esse adesivo, ele dissolve muito mais facilmente e ele produz uma finíssima camada de adesão. Consequentemente, você vai ver em casos onde você tem dentina exposta, restaurações e dentes muito juntos, em alguns casos em dentes inferiores, eu prefiro utilizar esse adesivo. Esse é o meu adesivo de escolha, que você vai ter uma ótima adesão, uma marca conceituada como a Shufu, e aí você tem uma fina camada de adesão, e vai ter uma ótima adesão. Esse tipo de informação, eu ensino no curso Mestre das Facetas em Resina, um curso recente que eu lancei, que lá tem protocolos para tudo no seu consultório, desde diagnóstico, desde planejamento, desde adesão, desde escolha de resinas e esquema de cores, para você realizar as suas facetas em resina. É fundamental você ter protocolos, para você realizar as suas facetas em resina. Eu acho que um dos protocolos fundamentais, é você ter uma qualidade de adesão. Se você está tendo falhas, comenta aí. Se você já utiliza esse tipo de adesivo, comenta aí. Eu quero saber de você, qual é a sua experiência com adesão, se você está tendo sucesso, e eu quero que sempre você tenha um melhor sucesso possível, na realização das suas facetas. Espero que tenham gostado desse vídeo, e compartilhado com o instrumento multiplicado. Agora é só vocês, testar na prática.